Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A oitava edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que crescem os números da violência no Brasil e também que 81% dos entrevistados acreditam que é fácil desobedecer a lei e não sofrer punições. A nossa convidada é a advogada Luciana Gross, professora de Direito da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Agradeço muito sua presença. E quero começar sobre esse caso dos 81% achando que tem nada de mais desrespeitar a lei, mesmo porque não sofre punição. Isso surpreendeu vocês? Isso é um dado muito importante sobre a validade das instituições e principalmente a validade das autoridades na nossa democracia. Quais são as motivações que existem para você cumprir a lei e para você viver de acordo com o Estado de Direito? Agora, essa ideia que a lei não precisa ser respeitada é uma crença em todos os segmentos sociais? Não. Existe uma variação aí de renda e escolaridade. E isso sim chama atenção. É que quanto maior a renda e maior a escolaridade, menor o crédito nas leis. Ou seja, os entrevistados de maior renda e maior escolaridade acham que é mais fácil desobedecer as leis. Nós podemos dizer então que isso é uma espécie de uma cultura de desrespeito à lei, exatamente por pessoas que tiveram acesso à escola, que receberam a noção de valores, de civilidade, de compromisso cívico? Eu acho que sim. Eu acho que é importante a gente observar, enfim, que nós temos falhado enquanto Estado Democrático de Direito na produção e na repetição de valores ligados à necessidade do cumprimento da lei, que são valores de civilidade. Quer dizer, para você viver numa sociedade, numa sociedade onde o fundamental é o funcionamento das regras, onde todos estão submetidos às regras, que é importante obedecê-las. Existem vários fatores para a gente poder entender esse número. Eu acho que o primeiro deles é a impunidade. Quer dizer, numa sociedade onde a chance de você ser punido pelo descumprimento das regras não é percebido, maior a chance de você desobedecer a essas regras. E nessa edição do Anuário da Segurança Pública, chama a atenção do crescimento da violência. Quando a gente vê assim, uma pessoa é morta a cada 10 minutos, 6 pessoas são mortas por hora, o que é isso? Isso traz o impacto. O professor Oscar Vilhena, da AGV, que já esteve aqui no nosso programa algumas vezes, ele fez uma referência que nos últimos 25 anos, houve assim, a área da segurança pública recebeu muito pouco investimento. E que, no entender dele, essa é a área que teve menos atenção do poder público nos 25 anos de democracia. O que é que explica isso? Em primeiro lugar, que assim, eu acho que é um espaço onde a disputa eleitoral e a disputa por valores, ela é muito importante e talvez muito rígida. Então, nesse sentido, quer dizer, é difícil que um programa de governo coloque a questão da segurança pública como prioridade. Porque existem questões corporativas, existe o próprio modelo institucional brasileiro no que diz respeito à segurança pública, a existência de uma polícia civil e uma polícia militar. E o papel de cada uma dessas instituições é uma grande transformação, com custos políticos muito altos. Então, isso faz com que essa questão não seja uma questão prioritária, vamos dizer assim, para aqueles que produzem programas de governo. Agora, quando a gente olha esses números, quer dizer, é dramático a gente pensar que vivemos numa sociedade desse... É, considerar esses aspectos como barreiras, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando daquilo que é fundamental, que é a vida humana, a que conclusão se chega? Existe condição de uma ação de poder público, política pública eficiente, que de fato reduza esses números que são chocantes? Nós temos algumas experiências, inclusive o próprio anuário mostra isso, localizadas com resultados positivos. Essas experiências, normalmente, elas juntaram participação da comunidade, elas juntaram um maior aprofundamento e uma maior intencionalidade na investigação e na produção e circulação de informação. É um tripé importantíssimo na área de segurança pública. E é claro que a gente tem que pensar em produção de informação e a circulação dessa informação pela inteligência da área da segurança pública. Num primeiro momento, inclusive, as UPPs foram idealizadas com esse tripé. A questão é que, de um tempo para cá, principalmente a participação da comunidade, não é mais um tripé importante nessa política de segurança pública no Rio de Janeiro. Agora, isso mostra que é possível transformar os números. E que nós, brasileiros, já temos experiências positivas nesse sentido. Falando em experiência positiva, eu vi o ranking nacional, que a Lagoas lidera, mais alto índice de violência no país, Mas vi também que São Paulo teve um decréscimo das mortes. Então, o governo de São Paulo, através do tempo, conseguiu uma redução. São Paulo estaria atuando num caminho adequado para que essa redução dos assassinatos, dos crimes de morte, signifique uma tendência, tenha uma progressão? É importante a gente perceber esses números, Maria Lídia, junto com a ocupação territorial do Estado. O que acontece em Alagoas, especificamente, é que o Estado está ausente. Então, você tem uma falta de ocupação territorial, geográfica mesmo, seja do Estado, seja da infraestrutura estatal. Saúde, educação, enfim, saneamento básico, Tudo isso que leva a uma presença do Estado e, progressivamente, a uma maior civilidade. No caso de São Paulo, a gente não tem muito claro um programa voltado para a segurança pública. Agora, a gente teve um crescimento e um maior aprofundamento da presença do Estado em áreas, principalmente em áreas com maior desigualdade, e que isso acaba revertendo positivamente na diminuição do homicídio. Sim, quer dizer, não deixa de ser a atuação do Estado. Sim, claro, é uma atuação do Estado. Não é específico de segurança pública, mas tem como consequência. E isso é importante a gente observar, que a gente tem vítimas dessa violência, que são vítimas ligadas principalmente às questões econômicas e sociais. Quer dizer, quanto menor a renda e menor a escolaridade, maior a possibilidade de ser vítima nesses números. E que a presença do Estado altera essa relação. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos, para que nós entendamos aquilo que pesquisas mostram também. É o grande medo da população, que é a questão da presença de uma realidade violenta na qual somos obrigados a viver. Muito obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau.